E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Clã, 3, 2, 1, foi. Geek Fails, caiu, voltou. Aí, caiu, voltou e ainda ganhou. Vamos lá, Clayton. Ele está com 7 dólares aqui, mas os 7 dólares é dele. Não vamos mexer no dinheiro dele. Vamos ver se usou o cupom SONHO. Usou o cupom SONHO. Lindo. Então vamos lá. PicPay, cupom SONHO. 100 dólares, vai entrar 140. Vamos para cima do profite. Mano, vamos ver agora se o crime compensa, né? O menino matou a aula para participar do sorteio do saulão aqui na live. Meu Deus do céu. Primeiro Proveble 971. Esse daqui está com a conta cheatada, viu? Vai dar bom aqui. Vai dar bom aqui. A conta do menino é cheatada. O primeiro vem um 97. Primeira. De primeira, 97. Ganhamos aqui 1,46 grátis. Lembrando que a gente tem que deixar 7 dólares aqui, que é dele. Que ele acabou de depositar. Vou colocar aqui uma skin. Uma luva para começar. Pode ser essa luva aqui? Pode. Bora. A gente vai até 110 aqui nessa luva. Bora, Fé. 1,17% de chance de ganhar uma luvinha. Ai! Cabelinho na régua, bigodinho fininho e profite na tela. Esquece. Será que vai vir um profite na tela? Será? 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 Ó, o bônus foi embora e a gente não ganhou a luva para ele. O bônus foi embora e a gente não ganhou a luva para ele. Será que paga? 1,71? 1,71, velho. Uh! Paulo, hoje só está pagando com 3,8%. 3,8%? Está laricar o mané! Está laricar a luva do inscrito na cara de pau, velho! Porra, aí é foda. Vamos atrás da faca, então, né? Não, vamos atrás da faca. A faca, vocês não estão laricas. Não, já está laricar o mesmo. 2%. E a minha internet está como? Uma merda. Foi. Estava vendo? Está vendo, Saulo? Matou a aula e não consegue ganhar. É, o crime não compensa, não, velho. O menino falou que paga com 3,8%. Eu estou em choque pra faca. Normalmente, quem mata a aula gosta... É. É, não? Aí, o que eu falei? Amei! Está na cara, velho. Está na cara. Quem é... É, é, é... Aí, ó. Toma. Toma a faquinha! Mano, o Tenzis, que talaricou a luva, tentou talaricar a faca também. Em partes, conseguiu talaricar a faca, só que a gente também ganhou. Caralho, Tenzis! Tu forrou! Parabéns, meu lindo. 1 dólar virou 55 e 1 dólar virou 96. Duas covert agora, bora. Uh! Legal! Uma AK-47 Imperatriz. Legal, 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 aí. Saiu o forrado, sai o forrado. Pô, então, ó. Vou fazer o seguinte. Eu não vou pegar essa AK. Se você quiser, você usa ela como saldo aí, tá? Quatro adesivos aí do Maiden Holográfico. 208 reais AK. E a faca mais a bagatela de 506. Saímos com 714. Simplesmente 140 dólares, velho. Com depósito de 100, foi bom demais. Ainda tem o set dele aqui. E a gente ganhou uma faquinha, velho. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. 1% tá cheatado? Legal. E a gente vai em busca dessa luvinha Polygon pra ele. Foi. A gente vai até 20 dólares. Se não pagar, a gente vai garantir uma caixa coverage. Mas tomara que pague, né? 1.21. Amanhã eu tenho que ir lá no correio e mandar o mouse do menino. Junto com o mouse, eu acho que vou mandar uma camisa do Saulo pra ele. É. Mano, se pagar, a gente vai sair hoje da live com 100% de aproveitamento, né? Faca ou luva. Se pagar, vai ser 100% de aproveitamento. Vamos torcer. Saulo, o sorteio da Dash já foi feito? Já. E o Saulo já tá na conta do vencedor. Não é por nada, não, mas eu acho que esse número aqui vai dar bom. Não é por nada. Ai, meu Deus do céu. Paga, pelo amor de Deus. Dito isso amanhã.